Oi povo do Ribeira Parque, estou fazendo esse vídeo aqui agora, acabei de chegar do serviço, tive que descer lá no asfalto porque o ônibus, o motorista falou que ele não vai entrar mais aqui na vila. Gente, se nós não se organizar aqui não sabe o que fazer. Olha a situação das ruas, ele disse que quebrou os ônibus, quebrou a ordem da Guaicurus para não entrar mais na vila por tempo indeterminado. Então quem mora para cá não vai poder pegar ônibus mais, vai ter que ir lá no asfalto todo mundo poder pegar lá. Ele acabou de falar que é a ordem de lá da empresa deles. Então agora eu não sei o que fazer. Eu acabei de chegar do serviço, tive que descer lá em cima porque ele não vai entrar mais. Gente, é muito triste isso aí para a gente que trabalha, viu? É muita tristeza, viu? Ele não vai entrar mais aqui, está por tempo indeterminado e não sei o que vai fazer. Olha também a situação das ruas, está quebrando os ônibus, eles não querem entrar mais aqui na vila. É outro pepino para nós, que agora nós estamos ferrados. Só Deus na nossa causa mesmo e os governantes aí para ajudar nós, sei lá quem, vamos mandar lá para as redes sociais e vamos conversar, vamos ver o que faz. O Leandro aí, coitado do Leandro, já está cheio de tanta coisa que ele tem para resolver, mas mais um problema, porque está difícil, viu? Como é que nós vamos fazer? Eu não sei como que amanhã eu vou trabalhar, se eu saio quatro horas da manhã, não sei que hora que eu tenho que sair aqui e ir lá naquela distância pegar o ônibus, não sei. E o pessoal que mora para cá também, não tem como pegar o ônibus. Dentro do ônibus, todo mundo se revoltou, entendeu? Então, gente, está aí, ó. É isso que eu tinha para dizer para vocês, que Deus remisericórdia de nós.